Esta é a escola pluridocente municipal do patrimônio de Maitá, que fica a cerca de 40 quilômetros da sede de Linhares. Olhando assim, nem parece que os alunos estavam expostos diariamente ao perigo. Atrás da escola, existia uma construção abandonada. Este prédio aí que aparece no vídeo. Telhas, portas, janelas estavam caindo, fora o lixo que se acumulava dentro do prédio. A Adriana tem dois filhos que estudam na unidade de ensino e o medo era constante. Isso aí realmente está um perigo, porque a gente tem filhos, não só eu tenho, outras pessoas também têm. As crianças no horário de recreio, eles não obedecem, né? A professora pede para não vir, mas eles vêm, eles brincam aqui dentro. Então é muito perigoso, porque tem telhas caindo, a madeira já está velha, isso está muito velho, tem muito tempo. Então realmente é um risco para as crianças que estudam nessa escola. Essa é uma realidade que tem preocupado nós também, quanto associação de moradores. Que nós reivindicamos e pedimos a demolição, tem mais de 10 anos emitindo ofícios. Os professores também emitiram alguns ofícios. Houve algumas respostas, mas nunca atendidas. Então nós, quanto associação, nós temos essa preocupação, uma vez que nós temos nossos futuros, são crianças que frequentam, que estão aqui no dia a dia. É, mas a preocupação dos moradores, principalmente dos pais de alunos, terminou. No último sábado, a comunidade se uniu para demolir o prédio. A força-tarefa começou às 8 horas da manhã. Nós redigimos documentos que foram protocolados junto à prefeitura, emitidos aos órgãos públicos e assinatura dos moradores a fim de que nós pudéssemos registrar de forma visível o material para arquivar. Uma vez que se trata de patrimônio público, hora que não é usado para nada, está em constante risco. Seria uma paz para nós e de grande satisfação se a prefeitura tivesse olhado para a nossa comunidade com carinho e visualizasse que é um patrimônio público, que poderia ser usado para uma biblioteca, para um espaço cultural, uma vez que nós temos criança. Mas tendo em vista que nós não fomos atendidos em nenhuma das vezes que nós procuramos, então agora nós vamos começar a trabalhar de forma individualizada junto com a nossa comarca aqui. Agora a comunidade não terá mais que se preocupar com as crianças durante o período das aulas e nem com os bandidos que utilizavam o prédio abandonado, principalmente à noite, para consumir drogas.